Meu pai Oxalá, venha me valer, aoê meu rei, xeuê bababá, pisa forte no terreiro, vai Pompei acreditar, outra vez a alegria em nosso olhar. Alô, Evandro, malandro! Eterniza! Isso! Como assim? Que beleza, que beleza, que beleza! Vem chegando, H1! Meu pai Oxalá, venha me valer, aoê meu rei, xeuê bababá, pisa forte no terreiro, vai Pompei acreditar, outra vez a alegria em nosso olhar. Meu pai Oxalá, venha me valer, aoê meu rei, xeuê bababá, pisa forte no terreiro, vai Pompei acreditar, outra vez a alegria em nosso olhar. Alô, meu pai Alô, ouça o clamor da minha águia, sete e a ois em uma só missão, salvar a sua criação. Alô, meu pai Oxalá, venha me valer, aoê meu rei, xeuê bababá, traz o teu poder, bateu nesse chão. Seu ou pá chorou, a voz Oxalá é ritual, e banha nosso carnaval, é xiguimó, é xiguimó. Vamos juntos celebrar, liberdade de oiô. Oxalá, com respeito afastador, ao xalupã, meu canto é paz e amor. Repete aí, repete aí! É xiguimó, é xiguimó. Vamos juntos celebrar, liberdade de oiô. Oxalá, com respeito afastador, ao xalupã, meu canto é paz e amor. Que belirão! Vamos suplicar, que vem do peito, pastarear e renascer. Agradecer, que é o prefeito, em comunhão, oferecer. Velas acesas, o lixar de fé, ofenendo as sagradas, o que é xer. Segue o portejo, hoje vai ter xerê. Amo branco vem na reza, reza de batuquejeiro. Quando o povo arrepia, é a luz a nos guiar. É força do nosso campo, vamos ouvir trás. Meu Pai Oxalá, venha me valer. Aurei, meu rei! Chele, bababá, risa forte no terreiro. Vai poder acreditar, outra vez a alegria vai se olhar. Meu Pai Oxalá, venha me valer. Aurei, meu rei! Chele, bababá, risa forte no terreiro. Vai poder acreditar, outra vez a alegria em nosso olhar. Amor, meu Pai Oxalá, venha me valer. Amor, meu Pai Oxalá, venha me valer. Traz o teu poder, bateu nesse chão. Se roupa chorou, águas Oxalá é ritual. E mãe é o nosso carnaval. E mãe é o nosso carnaval. A doença do Marqueira, venha me valer. E mãe é o nosso carnaval. E mãe é o nosso carnaval. Qual a doença? É o nosso carnaval. E mãe é o nosso carnaval. É o nosso carnaval. É o nosso carnaval. Orixá de fé, conferências sagradas Um toque de axé, segue o cortejo Hoje vai ter xiriê Mano branco bem na reza, reza de batuqueje Quando o corpo arrepia, é a luz a nos guiar É a força do nosso canto, vamos lá nos orixá Meu pai Oxalá, venha me valer, venha me valer É meu rei, já é babaca, desaporte no guerreiro Vai com bem acreditar, outra vez a alegria em nosso olhar Meu pai Oxalá, venha me valer, venha me valer É meu rei, já é babaca, desaporte no guerreiro Vai com bem acreditar, outra vez a alegria em nosso olhar Desaporte no guerreiro, vai com bem acreditar Outra vez a alegria em nosso olhar Negócio de água de ouro Agô, meu pai, agô Agô, meu pai Oxalá, venha me valer, venha me valer Agô, meu pai Oxalá, venha me valer Agô, meu pai Oxalá, venha me valer